Quais são os investimentos prioritários do estado do Amazonas para 2024 em tecnologia da informação e comunicações? Basicamente essas linhas são as que seguram hoje a Prodan. Nós precisamos fazer investimento na renovação dos nossos equipamentos de comunicação junto aos nossos principais clientes hoje. Nós estamos falando tanto de governo quanto de privados. Nós precisamos expandir a nossa rede de fibra dentro do Distrito Industrial. A gente tem que lembrar que no Distrito Industrial nós temos 540 empresas e essas empresas precisam de telecom da mesma forma que o público precisa. E é um mercado muito interessante para a Prodan enquanto empresa de processamento de dados do porte que é lá na região norte. E a questão de equipamentos, nós estamos mudando o nosso modelo de aquisição e partindo para a aquisição no modelo de Zona Franca. Porque isso faz com que a gente reduza praticamente para um terço do valor do equipamento comprado no mercado nacional. Significa que vocês estão comprando equipamentos produzidos na Zona Franca? Produzidos ou montados na Zona Franca, porque isso dá para o fornecedor a garantia de estar sobre a legislação da Zona Franca. Só para você ter uma ideia, o equipamento Nutanix, que é o que a gente tem como base lá de hiperconvergência. Quando eu compro no mercado nacional eu pago 3 milhões e 100, quando eu compro em Manaus eu pago 970. Então, toda redução de custo que eu tenho na aquisição, eu consigo transferir isso para o custo do meu produto. Então, para a gente é bom, porque eu aumento o meu volume de venda pela redução do custo do produto na ponta. Banda larga é sempre uma prioridade. Por que ter uma rede própria de banda larga? Nós temos duas vertentes para isso. Um, o Estado se preocupa com o cliente final, que é o cidadão. Então, eu tenho que garantir para o cidadão que ele vai ter a comunicação da forma que ele precisa, na velocidade que ele precisa, na hora que ele precisa. Muitas das vezes a gente compra de um terceiro, mas o terceiro tem um tempo em que ele vai te dar para poder atender. Por exemplo, você compra a internet para a sua casa. Se for fora do horário comercial, ele vai te atender no outro dia. Eu, no meu caso, eu tenho que ter um SLA 7 por 24, 365 dias no ano. Por quê? Porque lá na frente eu tenho um hospital ou uma escola que tem que funcionar. Ou no dia tem que atender o paciente, ou no dia seguinte tem que ter aula. Então, eu tenho que ter uma contingência tal que garanta, ou para o meu município ali, que está no meu entorno, em Manaus, ou no interior, que a comunicação vai estar disponível para ele. Como é que o Estado da Amazônia está garantindo os recursos para investimento em TIC em 2024? Nós estamos fazendo o seguinte. Hoje, nós vimos de uma condição bastante difícil dos últimos 16 anos para a Prodã. Fizemos uma reversão disso daí, mudando o modo operando da empresa, olhando mais para o mercado privado, para poder garantir um fluxo de capital que não seja de governo, que não sofra as oscilações de governo, mas que eu consiga ter uma estabilidade. E com isso daí, ter capital suficiente para poder investir ou reinvestir em novos equipamentos que me garantam esse atendimento do cliente. Uma outra coisa é trazer novos clientes que não sejam clientes públicos, para aumentar esse capital que a gente precisa, para garantir o investimento que a gente precisa para 2024. E como conseguir engarear o setor privado, atender o setor público, com essa escassez de mão de obra que a gente vive no setor de TIC? É interessante. No nosso caso, a própria mudança da lei, para você poder terceirizar parte do serviço que é serviço prioritário, nos trouxe uma vantajosidade. Por quê? Porque como a Prodã é uma empresa que é garantidora do legado do Estado, do município e dos poderes, em áreas que a gente atende especificamente, no caso do desenvolvimento, nós temos um terceiro que nos atende. E trabalhando como empresa de projeto, eu tenho início, meio e fim. Então, para o projeto, eu trago a mão de obra, desenvolvo o projeto, documento esse projeto, trago para o meu pessoal interno, e garanto que o sistema continue, que o produto continue tendo a vida útil dele, até o end of life, que era uma coisa que a Prodã não fazia antigamente. É um saber até quando esse produto é viável manter vivo no mercado e investir nele, e quando a gente deveria começar a olhar um outro produto. E uma outra coisa que é importante também, nós entendemos que nós não temos só o que desenvolver, nós temos também que ser integradores, porque existem soluções que estão em outras Prod's ou que estão no mercado, que vale mais a pena a gente fazer esse investimento ou trazer de uma Prod para cá e garantir que funcione para a gente, do que a gente investir maciçamente no desenvolvimento, que eu não sei quando que isso vai estar pronto para o meu cliente. Tem um projeto de 5G na Zona Franca de Manaus. O que pode ser a chegada do 5G no Amazonas? Bom, o 5G primeiro passou por um processo grande de limpeza de banda para poder ser implementado. Isso já foi feito, praticamente a região norte toda foi feito, feito o projeto. E vai garantir, por exemplo, que a gente coloque do lado de fora de uma escola uma antena 5G e eu cubra a necessidade dos alunos de fazer acesso a esse 5G. Vai garantir, por exemplo, que a matrícula que hoje já é feita toda ela de forma pela internet para os pais que utilizam telefonia, façam também a matrícula com um menor gasto de tempo. Ou seja, vou dar um exemplo para você. Toda a matrícula do Estado começa a meia-noite de um determinado dia em dezembro. Então, eu tenho de meia-noite ao meio-dia para fechar todas as reservas. Então, você tem 3G, 4G, 5G. Então, se eu tiver o 5G funcionando, eu vou garantir para aqueles que conseguem trabalhar com o 5G trabalhar de forma mais rápida e desocupar o meu sistema para o próximo, que tem uma banda menor ainda em função do equipamento que eu utilizo. Então, isso vai ser benefício para todo mundo. Já há negociação com as operadoras para vocês terem o 5G no Estado? Já. As operadoras, inclusive, por conta do projeto PAES, que era antigamente PAC, que levam fibra hoje do Amapá até Manaus, disponibilizar o 5G em Manaus. Então, já houve a implantação do projeto e as redes estão sendo trocadas porque é necessitário você trocar as antenas, porque o nível de frequência, ou seja, a frequência é mais curta e eu preciso ter mais antenas instaladas na cidade. Qual vai ser a sua dor de cabeça? A minha dor de cabeça é garantir isso tudo funcionando do jeito que o meu cliente me pede, porque o cliente normalmente acha que a gente pode financiar as coisas e normalmente não. Eu trabalho como sendo uma empresa privada. Então, eu tenho que, da mesma forma que a empresa privada, ter um subsídio para poder prestar um bom serviço. Obrigado. 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 Obrigado.